Aí está! Aí está! Não faz! Já está! Vem para o Alpha! Já está! Já está, bro! Já sabes! Já sabes o que a casa gasta, bro! Já sabes! Já está! E aí agora quero ganhar aquele best squad, mano! E aí mesmo, pois é! E aí vim fazer spawn no caralho! Vim fazer spawn no caralho mais velho! Ih, tenho um tank! Não tens um tank, não? Eu preciso de um veículo rápido para ir para o Alpha que eles vão! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Eu uso o Alpha! Anda, Fábio! Tô aqui num veículo, Fábio! Eu já estou a pé, bro! Já estou a pé! Queres o meu morro aí? Faz-me pegar na merda de um carro, mano! Por isso é que eu não peguei, mano! Perdes mais tempo! Perdes de nada! Olha eu já aqui, ó! Kiko, Filipe e o caralho! Oh! Peraí o alvoar! Olha! Ai Jesus! Olhe! Falta aqui estas coisas! Estes... Estas... Já está! Já está! Já entrei! Já entrei! Já está! Fodim-me toda! What the fuck are they? Motherfucker! Roubou uma cena, man! Ai, é sério! Olha! Palhaço de merda! Olha! Não havia um ao caralho! Já está, mano! Olha! Olha! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Olha! Olha para o carro dele, mano! Olha! Olha para o Jeep! Ponto Alpha, Fábia! Aquele pontozinho mítico! Não vão fazer mais nada! Olha eles no Eco! Não, bro! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou avançar! Quer dizer! Eu só estou no Bravo! Oh, mano! Aqui cabemos todos! Eu não sei se vocês sabem! Olha! Já estou a fatorar! Multi-kill! Olha! 2! Não é isso, mano! Olha para os pontos! Mais um! 3! Viva a doença! Olha! Zarao! Que aqui parte da gente! Showey! Calão! Que doente, mano! Ai, Jesus! Que gasto! Venha em um barco, Fábio! Venha em um barco para o Alpha, mano! Ele está parado ali no meio! Vou tentar apanhar o V! Tenta que eu vou bombardear o V! Já está! Estou a bombardeá-lo a nível! Está cheinho! Está cheinho! Tem um tanque! Tem um tanque! Tem um tanque, bro! Tem um tanque! Quem é que me fodeu? Olha! Eu fodeu o meu barbeiro! Que fácil! Não tinha aqui o apoio da anti-aérea! Pronto! Lenship! Damage! Uhuuu! Uhuuu! Temos gente! Fábio! Temos gente! 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 Vamos acabar com nada! Enemy hit! Ainda não morreu! Está outro! Está outro! Está outro em cima! É o Aviador! Calma! Calma Fábio! Tem outro! Já marquei! Já marquei! Está lá em cima! Está outro aqui em cima! Está nas tuas costas Fábio! Nas minhas costas? Sim cuidado! Ele vai te flanquear! Cuidado! Olha! Mas e o Aviador? Está a subir ali em cima! Está! Está! Mas tem aqui um gajo! Só se alguém o matou! Ok! Então alguém deve ter matado este gajo! Da nossa equipa deve ter matado! Ok! Está trancada esta merda! Será que entrou lá? Afastou! Fui eu! Eu tinha trancado! Dois! Que merda man! Pois é! E agora? Isto é de arremetar isso! Não! Alguém abriu isto! Como é que alguém abriu? Ah! Foi um gajo! Estava aqui dentro trancado! Estulinho! Pronto! Vamos entrar aqui no carrito! Agora já vais de carro! Agora já vais de carro! O Alfa já está feito! É! Agora já vais de carro! Olha ali o Jeep! Olha ali uma barba! Olha! Tivemos um acidente! Se chama ai o carros! É preciso sucedor! Tivemos um tanque! Olha! Bravo! Este ponto é fudido! Eles campam! Está aqui! Sai de aí bro! Sai de aí bro! Está ai o tanque! Foda! Aguenta-te já tudo! Ei! Não foi para mim! Foi para ti Jónio! Não 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 foi para ti Jónio! Está ali um gajo! Ao nível! Aqui nas rochas! O Gunner! Opa! 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 Ope! Opa! E aí o menino já está ali, é salt man, é de minigunhão, é gunner, lá está. E aí não tem cobertura nenhuma. Que lacis, olha já foi de caralhão. Pera, pera Fábio, eu vou fode-lo, é um canhão, vou fode-lo, eu estou aqui. Pumba, já está, pera, mais um, mais um, pera. Surpresa, m****r. Surpresa, m****r. Já fodei o canhão, pronto, já não nos incomoda mais. Agora é que lembrei, mano, que isto está a gravar. Oh, mano, que estranho, meu. A gravar não, está aí, ah, vale a pena. Mas já sabe alguma coisa, aprendes de nada, a ver. Grave, depois fica gravado. Pessoal de SES é burro, que eu vou crucificar ainda-me. Eu serei o vosso mártir. E o outro, que entra às 6 da manhã e está aqui a chila a gravar. Que fácil. Eu. Entra às 6 porque queres. Boa. Boa ali ao Delta. Oh, Nível, queres ver o que é de load? Anda aqui ao Delta. Igual já vai ver. Se eu conseguir sair daqui, eu penso que vim atrás do Nuno, pensei que eras tu e caí, sem querer. Oh, Nuno, é assim, só anda com os maus caminhos. Eu sou f***. Eu fui a cada casa, ver se vim que tinha ali uma snap. E aí para o Deltas. FF-F. É, como se veem nos dentes. Estes gajos devem ter pelas paredes, mas só pode. Anda. Oh, Nuno, não sei se foste aqui botaste, mas se foste cagando aqui. Tem um gajo, tem um gajo. Maraquei-o. Não, não fui. Spot bonos. Não, não fui. Agora é que vais ver o que é load ao aníbal aqui no Delta. Nem vais saber do que lado é que vais loar. Já. Jesus. Eu só vejo merdas a arreventar a minha boca. Sou eu. É, foi, foi. Oh, assustos os espíritos. Olha, eu vi um. É, olha, eles já vão começar a subir aqui um monte. Já estão a mandar granadas e o caralho. Deixa-nos pausar. Está aí um, Nuno. Está aí um contigo, Nuno. Eu tiro. Vou, 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 vou. Está outro medic. Eles estão a subir um monte. Dois. Três. Matei três. Oh, Nuno. Oh, Nuno. Dá-lhe, dá-lhe, mano. Está aí, está aí, eu te respeitar. Dá-lhe, bro. Tem um. Ah, o tanque é nosso. Ok. Está limpo. Está limpo. Está limpo. O Delta é nosso. Charlie é nosso. Estamos a dar a volta aí. Está a saber? Estamos, estamos. Vamos sim, senhora. Vamos. Querem puxar o Fox? Ou mantemos? Espera aí. O Fox é estar na tropa a esta hora. Olha, temos um gajo no... Ah, não consegui marcar. Um gajo no... Charlie. Charlie, Charlie. Charlie? Ok. Vou mandar, vou mandar rocket. E temos um tanque no Charlie. Cuidado, pessoal. Vou mandar rockets para lá. Cuidado. Um. Está cheio. Enemy hit. No Charlie. Vai outra. Matou-me. Já matei, matei. Multi-kill. Um, dois, três. Bom. Vou mandar outro. É, ele... Aquilo está cheio deles. Está cheio. Olha, subi de Assault. Nível 31 de Assault. Service Star. É isso. Stationary Weapon. Service Star. 5 mil punch. Wow. Tem que passar, caralho. Ah, meu boi. Ah, fiquei sem balas. Ah, fiquei sem balas. Ah, fiquei sem balas. Ah, meu boi. Ah, está. E matou. Por sábado, um medic. Se fosse alguém fazer aqui um Rivaizito de Marodos era fixe. Tenho um medic a 3 metros. Ah, já está. É isso. Bem jogado. Estão snipers na cruz, pessoal. Estão no Sniper. Ei, 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 ei. Morrei. Seis três, cadá. Eu não consigo apontar o canhão para lá. Ele não roda para lá. Agora eu precisava de... É bom. Subi, então. Subi. Subi. What the fuck is that? Subi. 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 Eu não percebi, mas... Tô tos. Olha, oh... 2 Sniper atrás de mim. Tem que tá. Ele também já tava a fazer para morrer porque não tinha a arma, não tinha... Não, não, não. Tu disse mesmo um... Nível. Nível. Ande atrás de mim. Está aqui o Sniper, isso é que... Tegue aí, bro. Tegue aí, João. Teu João. Tens um barco a contornar o echo ao jogo. Ok, ok, obrigado Fábio, já ouvi, já ouvi. Manda a bala. Vai o gajo, já o mataste? Caralho, caiu ao lado. Mano, estás a levar a chuma aqui debaixo? Não, mas estava ali um. E agora do outro lado. Barco destruído, multi-kill. Boa, vês? Fácil. Tenham, tenham, tenham um gajo no echo. Deixa eu ver se eu foda. Enemy hit, opa, adoro enemy hits com este canhão. Eles estão no echo, são dois. Dois assaltos. Quantas vezes é que já morrestes? Eu estou farto de levar tiros da direita e não vejo o gajo. Está bem, Fábio, não o vejo. A skin, olha, olha ele, olha ele. Está aqui o tanque agora, dá o tanque a passar o Fox. Está o tanque a passar o Fox e ir para o Charlie. Ok, deixa eu ouvir. Dois tanques. Dois tanques. Tem gente no echo. Já nos foderam o echo. E tem gente a subir para o delta. Eles estão a dividir-se no Charlie. Enemy hit. Estou a fazer spot. Assist count as kills. Onde é que o tanque está? Está no Charlie. A dele. Ok, ok, ok. Ah, caralho, matou-me outra vez. Eu curto é estes gajos que ficam ali a disparar. Sabem que eu estou ali e continuam a disparar sem tirar o dedo. A dele. Na esperança é que eu vou aparecer. Eles ainda estão no echo, mano. Está lá o tanque, mano. Está lá o tanque aonde? Não, Charlie. Consegues foder-o, mano. Ele está no ar. Consigo, 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 consigo. Ele vai já recuadro. Aí vai bala. Vamos ver. Falhei, caralho. Ele está no meio do tanto. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Eu começo a bombardear aquilo tudo. Olha, já está. Weapon disabled. Já está, já está, já está. Siga, siga, ataca, ataca a Fábio. Puma, puma, viu que ele disse em mim? Já, 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 já foi, já foi, já foi. O que é 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 o primeiro, Gandhi? O que é que é que é que é que é o primeiro? Ajuda a voz. Essa é para lá, no próximo é para de baralho. Quando não apanhas cheaters, é isto. Se apanhar cheaters, pronto, não há milagres. Eu estou aí em quinta. Mas olha, isto está fixe porque olha, já viste? Um gajo está aqui atrás a fazer de suporte. Eyes on Team. Já viste? É plena guerra isto, man. É mesmo. Olha ali um sniper. Sniper. Está ali um camper a nível aí mesmo. Aí mesmo. Pessoal, vai chover aí. Vai chover aí, cuidado. Tá bom, bro. Tá bom. Tá? Pronto. Olha, 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 olha um carro, olha um carro. Deixa eu ver se foda. Ah, filha da puta, onde é que ele está a ir? Está aí para o Bravo, bro. Está aí para o Bravo, o carro. Não consigo, não consigo rodar, não consigo rodar para lá. Está no Bravo, chegou agora. Aí, estamos a perder o Delta. Calma, calma, calma. Eu começo a bombardear para lá. Tranquilo, eles caem-se já atrás. Estão a tentar bombardear, mano. Mas tipo, não está fácil. Espera aí. Elas estão a cair aí. Não estou a perceber. Olha, tenho gente no Alpha comigo. F*** a minha vida. Lembraram-se agora também, ao fim de tanto tempo. O que é o Alpha? Nuno. Está aqui atrás? Ah, eles serão. Eles serão como quem vai para o Echo. Eles vão estar por aí escondidos, ó. Olha, reventaram-me uma porta. E agora para chegar aí, mano. Caga, caga, caga. Eu depois morro. Eu sou um. São muitos. Estou ouvindo a ver se vai ter três ou quatro. Olha, contestado o Delta. Está aqui, está aqui. Boa, boa, boa. Temos outro, temos outro. Tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Vamos ali ao Charlie outra vez então. Gol. Conquistamos! Canobias. Choveu aqui. Boa nivel, boa. Olha, está aí outro. Oda, astampando todo. Está astampando, ah, mano. Tadinha um gajo na árvore. Ai Jesus, aqui no ar. Era só um, bro. Era só um, bro. Tranquilo. Faz isso ver no Charlie ou... Ai, não, está assim. Estou, 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 vou fazer chover. Make it rain, there we go. Aí, vou parar do outro lado. Tens um gajo atrás, é, gajo de trás. Já, já mataram, mataram-me nas costas. Estão a ir para o Delta. Estão a ir para o Delta. Estou a vê-los, estou a vê-los. Estão a vê-los, estou a vê-los. Deixa ver? Calma, man, perdemos o D. É bem ele, é bem ele, deixa-me ver se eu vejo. Não convinha, perdemos o D. Oh, 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 oh. Vou sair aqui nos barcos. É, no barco, vamos lá. Do barco para o Echo e depois para o Delta. Cuidado aí, Nuno, tens um gajo embaixo de ti. Cuidado, Nuno, atrás de ti, está-te subindo o monte. É bem ele. Oh, Nuno. Estou a marcá-los, man. Marca, marca. Olha o gajo, está aí do teu lado direito, Nuno. Ei, sempre em frente, sempre em frente, desce. Ele vai te aparecer aí. Deve ter dado a volta e isso vai atrás dele. Olha, já está aqui comigo ele. Já estou, estou, isto está a contestar. Perfeito, vá embora. Olha que está, está a chover aqui o Sniper, o Nuno. Corre aos Ss, corre aos Ss. É o que eu faço. Eu corro aos Ls. Estou sempre a mudar, tipo, a direcção, para saber. Eu corro aos 8s. Agora pensa. O Site City. Chupa, boi. Vai lá no cu. Nossa, que puta de estouro. Ai, estão ali, estão ali os caigões. Estão ali os caigões. Estão ali os caigões. Estão ali os caigões, eu vou para o Delta. Vou espreitar aqui o Delta. Fartinhos me mandar faleres. Estão lá, está lá outro. Está lá outro, está lá outro. Cuidado. Já vou com as minhas. Ele manda-me a todo faca. Estou numa cambada de filhos da puta. Olha, olha, olha. Estava alguém escondido. Já estou fazendo spawn lá. Eu também. Olha, tens um barco, João. Barco e avião. Aí eu venho para o Alpha. Não joues, mano. Ah, já vi o avião. Ai, falhei o tiro do avião. Como é que é possível? Ele está aqui escondido, amigo. No eco. Olha. Está aqui. Me matei. Era um dois. Pois é, eu não sei se haverá mais alguém, mano. Sim. Pronto. É com... Está a chover do Delta, Sniper. Já o matei. Está um tanque, está um tanque a caminho do Charlie, pequenino. Vou tentar fode-lo. Track disabled. Já desceu, já desceu, já desceu. Está ali o Sniper. Já vi o Sniper do Delta. Mais um. Vai bala, mãe. João, o que é que tu estás a jogar? Com o que é, João? Que eu não entendo. É uma Stationary. Ah! Já está, já está. Sim, eu sei, eu sei. Um Stationary. Ela é mãe. Tem gente no Alpha. Tavela na parede e anime hit. Não morreu. Tenho gente comigo. Estás a vê-lo, Nuno? Está aqui, está aqui, está aqui. Dá-lhe, Nuno. Dá-lhe, dá-lhe. Está soro. Já foi? Já foi? Olha Nuno. Eles estão a começar a ir do Delta para o Echo. Não, está tranquilo. Está tranquilo. Aníbal, aí no Delta. Obrigado. Tem o castelo. Em baixo. Eles estão todos lá em baixo. No castelo. Nesta torre. Nesta torre. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Espera aí. Ah, doei. Já me foderam. Mano, estava a matar um gajo. Ah. Aí. Apareceu um gajo. Já está aqui de shot. Mas eles estão aqui na torre em baixo. Então, era aí que eu estava lá em baixo. Dentro. Olha o Echo, olha o Echo. Olha ele a vazar. Oh, não, não. Até amanhã, amigo. Vamos chegar-se. Até amanhã, Carlos. Olha o Echo, olha o Echo, bro. Estão no Echo já. Está ali um gajo. Já foi? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Já foi? Boa, boa. Marquinhos, eles estão no Echo? Estão. Mais uma ainda não viam. Make it rain. Tinhas um gajo atrás de ti, Fabi. Está ali tocando. Está de shot. Está de shot na torre do Echo. Olha, fodi o barco. Fodi o barco. Ele vinha para aqui. Já está. Já está. Ih, não voei o merda. Estou lá à direita. Olhou-me na entrada do Echo. Ah, caralho. Vim a fazer spawn em ti. Oh, mano. Como é que é possível, mano? Estava atuando. Estava atuando. Estava atuando. Estava atuando. Estava atuando. Vamos lá. Vamos avançar, não? Pronto, ali é bom. Vamos. 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 Vamos no barco. Oh, pronto. Eu vou do Charlie pro Delta. Olhe, isto agora é que está bom para os snipers. Que está. Olha, e está tudo a morrer. Eu vou dizer isto e está tudo a morrer de cima para a minha volta. Ah, estão aqui na torre. Estão aonde? No Delta? Ah, sim, sim. Com todos. Ok, eu estou aí para lá. Apenante, mas... Estou aí para lá. Morrei nem cedo, mano. O Alpha hoje nunca foi tão bem defendido, man. Um gajo a comunicar. Foi uma maravilha isto. Era um barco, chão. Era um barco. Está ali, está ali. Olha aquele man a fazer 32-2. Quem? Quem é que vosso? De tanque? É. É o gajo que está no Artillery Truck. Olha, cheguei a Delta, pessoal. Vocês estão comigo? Estou no E. Estou no E. Estou no E. Estou a batir as nozes. Morri. Puta, que pariu. Sai daqui do caralho. Já te vinguei, nono. Vamos apanhar o E. Já matei mais um. Está a correr bem isto hoje. Estou aqui. Estou a sorrir, nono. Estou a recuperar. Apanhei o E já. Onde vocês estão? É Delta, Delta. Ok, bacana. Olha aqui um cabronzei. O que perdemos foi tudo, man. Já, eles deram a volta fácil. Foda-se, que puta, man. Alfa, bravo, Charlie. E vamos ter de recuar então, pessoal. Vamos ter de buscar o Alfa, isto não pode ser deles. Vamos só ficar com o Delta para já, bro. Sim, sim, sim. Está contestado já. Está chovendo aí de baixo. Está, está. Eles estavam subindo. Olha, o Enemio Dreadnought. Deployed. Precisava de ir para o Alfa para foder. É, vamos. Vou começar a recuar para o Alfa também. Vou buscar o Bravo pelo caminho. É o que eu estou a fazer. Já estou a descer, bro. Conquestamos aquele objetivo. Quem é que é aí ao meu lado cheio de vida? É se não conseguirmos Alfa, Bravo. Eu acho que o Dreadnought viram isto. Sim, sim. É que não está assim muito diferente. Olha, está contestadíssimo. 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 Estão aqui dentro das casas de certeza. Está aqui em cima. Já vi. Olha, é de short. Pumba, boi. Anda, vamos assando. Está aqui um gajo em baixo. Falta um aí em baixo. Já está. Está aqui, Ana. Estou a suor, pessoal. E depois estes gajos conseguem fugir assim com uma facilidade. Olha quantos é que estamos à procura dele. Ninguém me importa. Já, já, já. Já está aqui um. Está aqui em fora. Está acampado, está acampado. Está na esquina, está na esquina. Está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio de fora do muro. Assim do nada. Impact grenade. Enemy hit. Vai mais uma. Uma. Aí outra. Matei, matei dois gajitos. Mas pá, fodeu-me. Eu fui-me uma gandinho. Arma e pistolinho. Onde é que está a vida ali? Filho da puta. Matei um. Muro, 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 muro. Cuidado, cuidado, pessoal. Eu vou fazer spawn. Cuidado. Está complicado agora. Merda. Underfire. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui dentro. Vamos amassando, boi. Sabes que mais? Olha, olha. Assim, assim. Deitado, olha. Assim, 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 assim. Amassando, boi. Vai conquistar para a tua casa, filha da puta. Alfa, 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 alfa. E esta merda é toda a nossa olé. Olé. E esta merda é toda a nossa olé. 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 Olha aqui um gajo. Boa, boa, boa. Já falei. Alfa, 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 alfa. Puto, não voou, caralho. Mas nada, man. Estava deitado. Morreu? Morreu. Não, puta que aparelho. É para... You don't mess with the squad, motherfucker. Ei, curte a chave. Eu deixei mesmo a soro, man. Eu deixei o a soro, bro. Olha, o alfa está a ser nosso. Com cuidado, porque este LVO, isto é f***. Ah, mas se querem recuar para o bravo, então. Isto... Há a quantidade deles que estão no alfa. Eu queria ver se f***i o dreadnought. Está aqui um gajo no alfa, man. Está aqui um gajo... Estava aqui um gajo marcado. Alguém matou-o. Não sei. Está aqui um gajo, está aqui um gajo, está aqui um gajo, está aqui um gajo, vou matá-lo à faca. Bom, não vou riscar, vou matá-lo. É, é, é melhor, é melhor, bro. Olha, o canhão levou o ala. Está um gajo nosso no canhão, mas ele está a f*** o dreadnought, ou nem por isso. Ele sabe onde é que ele está. Com isto agora deve ser f***i. É fácil, bro, porque o dreadnought está identificado. Eu da outra vez f***i um. É fácil. É, é, é. É, é, é. É um dreadnought ou não? É um dreadnought. É um dreadnought. É um dreadnought. Olha, mas não marcaram o dreadnought. Deixa-me adivinhar se ele está ali. Espera aí. Não. Já está a bihematite. Pê-pim. Pê-pim. Nem sabe de onde é que elas estão a cair. Pê-pim. Vê lá, só desce 22 pontos isto... Ai, f***i-me um avião, mano. Um avião estrou-me todo. Vai abrir o vento. O vento, o neboeira. O neboeira. Está a abrir ou sim? Dá para ter alguém no bravo mano. Ok, já descobri o drago. Aí! Foi um barco. Calma, já está a abrir, eu já o estou a ver agora. Anda, boi. Agora já levas mais pontinhos agora. Já está. Headshot. Ainda não estressei o anil visto. Ora, part damage do Dreadnought. Está quase aí com o caralho. A ver se ainda não fodia mano. Para multi-kill. Quem é que está a ir? O Nuno está a ir ao Echo. Eu vou ao Charlie então. Eu estou contigo Sam. Eu morri, não é comigo. Deve estar com o outro man que entrou na nossa squad. Não, não estou. Estou sozinho aqui no B. Eu já estou com o Charlie. Oh man, eu estou a foder o Dreadnought todo. Se a morte não é para mim, eu vou ficar mesmo a ziado. Ah man. Não vai ser para mim. Não vai ser para mim. Já foi, não? Não, não vai ser para mim. Vai ser por. Está quase no fim. Já foi. Foda-se, não foi para mim. Filha da puta, man. Quer dizer, eu ajudo a destruir esta merda toda e não quer para mim esta morte. Olha, mas a ver se não demos a volta outra vez a isto, eles a recuperar os pontos todos, fácil. Tá, eu estou a disparar para lá, já foi, multi-kill. Ok Nuno, cuidado. Está aí um gajo em cima Nuno. Já deve ter ido, não? Ou ainda há gente? A gente ainda está contestado. Vou tentar mandar um shot para ali para as rochas, a ver se... Já está, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, fácil, fácil. Eu sabia que aquele filho da puta tinha que estar ali. Também está ganho isto já, pessoal. Está, e bem ganho. E quem é do jogo? Quem é do jogo? Olha, há não havendo... Quem é do terceiro, caralho? Que lindo. Chupa em grosso. Olha para isso, olha para isso. Olha para isso. DJ, mentira. É para João, 222, olha para aqui, ó. Só ali a comandar a Stationery. Mas por exemplo... Ó, bro. Eu até tenho jeito para a Stationery, não estou agora a brincar, é verdade ou mentira? Quando tens lá... Olha, já está, vai ser de quadro! Ah, não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está. Ficou lá aquele Zenando. Conseguiram? Olha, Flex Defender, daí está o João, já está. Já está. Aí está. O que é que eu disse? Olha, eu ganhei o Metal Park. E tu também, Fábio? Eu também, eu também. Vocês conseguiram o Print Screen? Não consegui. Não consegui. Eu carrei no Print Screen e ele abramou a OneDrive do Windows, o caralho. Ah, mas podes fazer depois Copy e Paste para o Paint. É, vou tentar, vou tentar. É. Não está o Paint, caralho. Tens que escrever para o Paint, senão nunca me encontras no Windows 10. Olha, para mim valeu, pessoal, e fico-me por aqui. Eu também. Acho que valeu. Eu estou aqui por duas horas, estou... Valeu. Fábio, mas valeu a pena. Falei. Valeu. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. feito. Amém.